Quando tu pensa que não pode piorar a situação do Flamengo, a situação piora, né? Como vocês podem perceber, Marcos Braz agride um torcedor do Flamengo durante o shopping após ele ser cobrado, né? Então a situação do Flamengo só piora, agressões, já teve nesses últimos meses aí, né? Agressão entre Vareli Gerson, entre o antigo preparador do Flamengo e Pedro agora, Marcos Braz e um torcedor do Flamengo dentro do shopping na Barra da Tijuca, né? Tudo que não poderia acontecer, né? Numa véspera de decisão acontece. Mais um evento de MMA no Flamengo, né? Agora dentro do shopping, né? Então aqui, lamentável, muitas pessoas estavam pedindo a saída de São Paulo, agora acho que o Marcos Braz já chegou a hora também já, né? De meter o pé. Vamos embora com mais um vídeo aí. Pode deixar o seu like e o seu comentário também sobre essa situação lamentável do Marcos Braz aí. O Bras, o torcedor, ele entra novamente na loja onde ele estava, e aí os torcedores foram chegando ao shopping, ao Barra, e aí ficaram esperando o Marcos Braz sair da loja e esse é o momento que ele sai. E tem muita gritaria, tem muitos torcedores, muitos curiosos que foram pra frente da loja saber o que é que estava acontecendo e aí é o momento da saída. Um tumulto muito grande com os seguranças do Braz e também os seguranças do shopping, além de seguranças, além de policiais também que entraram no shopping pra fazer essa segurança. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa temporada desastrosa do Flamengo dentro e fora de campo, e aí eu tô ao lado dos nossos comentaristas, estou ao lado do Jean Oddi e do André Kifuri. Fala, Jean, tudo bem? Boa noite pra ti. Tudo bom? Boa noite, Marcela, Felipe, André. Pois é, bom, eu acho que assim, pra falar primeiro brevemente sobre o episódio, eu acho que, claro que a gente carece ainda de apuração, dos detalhes e tudo mais, agora, a própria justificativa do Braz não justifica a cena que a gente viu. Quando ele fala, foi agredido verbalmente, um absurdo, e na sequência a gente vê que a reação a essa ação são agressões físicas, com o cara inclusive estirado no chão ali, sendo chutado pelo segurança do Marcos Braz, é uma loucura, então, assim, nem a justificativa que o próprio Marcos Braz traz justifica lá de cara, independentemente do que venham ser as apurações, a cena que a gente viu. Vale lembrar, Marcos Braz, vereador da cidade do Rio de Janeiro, com presença registrada na tarde de hoje, inclusive. Então, isso vai pra além do Flamengo, evidentemente, aqui nós estamos falando no tema por causa do Flamengo, e todo esse contexto que, evidentemente, vai fazer crescer o número de memes do UFC e tudo mais, mas é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria e, sinceramente, vindo dessa direção do Flamengo, não me surpreende. André, eu quero te ouvir também, mas a gente, aí as imagens do shopping, nesse momento, tanto o Braz quanto o torcedor estão em uma delegacia no Rio de Janeiro, a 16ª delegacia do Rio de Janeiro, que fica na Barra da Tijuca, o nosso repórter, aí as imagens ao vivo da nossa equipe, já já o Cícero Melo chega com mais informações, enquanto a gente espera o Cícero e as atualizações, claro, nesse momento tudo ainda muito dentro da delegacia, eu gostaria de te ouvir também sobre esse episódio envolvendo o Braz e um torcedor rubro-negro. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jean. Boa noite, Marcela. Uma ótima noite a todos. A gente supõe que aquele local no centro de compras onde tudo aconteceu seja um local coberto por imagens, por câmeras de circuito interno, aquelas câmeras de segurança, para que não reste nenhuma dúvida, isso aí vai ser investigado, vai ser apurado, é uma ocorrência, né? E aí vai ficar bastante claro e evidente, eu suponho, quem fez o quê, quem partiu para cima, quem agrediu, quem se defendeu, etc. E a gente tem que esperar essas informações serem confirmadas, pelas pessoas que vão, pelas autoridades que vão cuidar desse caso. Mas, a princípio, acompanhado de um segurança contra um torcedor que, de fato, não deveria estar fazendo o que estava fazendo ali, não deveria estar dizendo as palavras que disse, mas é estranho, né? Por que que isso se transformou numa situação com agressão física e um rapaz, esse torcedor, caído no chão, levando chutes de duas pessoas? Isso é uma conduta, no mínimo, estranha para quem não só é um funcionário público da população do Rio de Janeiro, como é um funcionário do Flamengo e que deveria ter, pelo menos, uma preocupação em apresentar uma conduta em público à altura dessas duas posições que ele ocupa. Então, o Marcos Brás, a princípio, pelo que a gente sabe até agora, está completamente equivocado. E isso é muito feio da parte dele, é uma conduta muito condenável. Pois é, a informação que a gente tem é que o Marcos Brás quebrou o nariz, isso ainda vai ser confirmado também. E o torcedor alega que foi mordido pelo Marcos Brás, inclusive tem uma foto já também rondando as redes sociais com essas marcas, do que seria essas marcas de uma mordida do Marcos Brás. Olha, Faz de Esportes, também em relação a... Ah, esse é o momento em que o suposto torcedor que diz ter sido agredido pelo Marcos Brás, ele chega na delegacia onde o Marcos Brás já está. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Cícero Mello, ele está por lá desde um pouco mais cedo e aí ele tem as últimas informações para a gente. Só também uma última informação, porque ele teve um pré-registro em relação à Câmara, que ele pode ser feito virtualmente, entre uma hora da tarde e quatro horas da tarde. Esse pré-registro do Marcos Brás, ele fez, só que na hora da votação, das ordens do dia, o Marcos Brás não estava presente e, contudo, ele está como falta, como ausente, então, no dia de hoje, lá na Câmara, tá? Porque estava essa informação também de que ele deu presença e depois não esteja lá. Ele realmente deu presença, foi uma presença virtual no chamado Grande Expediente, como ele não estava na hora da votação, ficou como falta, ficou como ausente. Ele estava comprando o presente da filha, que amanhã faz 15 anos de idade, André Kifuri. Aí temos um outro aspecto, uma outra camada dessa história, né? Que é pior, certo? É, pior, claro. É muito pior. Exato. Em termos de interesse público, a posição do Marcos Brás como vice-presidente de futebol do Flamengo, a pessoa que toma decisões do Departamento de Futebol, tem uma relevância como funcionário público, né? Como membro da Assembleia, como um político eleito e, portanto, representante de uma quantidade muito significativa de pessoas para trabalhar pela população do Rio de Janeiro, ele deveria estar num lugar e estava em outro, mas, eletronicamente, fez constar que estava trabalhando como vereador. Isso também precisa ser apurado. É claro que o Marcos Brás não é o único a utilizar desse tipo de representação, né? E, é claro, né? Aí a gente vai começar a discutir um outro assunto que é a política no Brasil, né, gente? Não vamos também tratar aqui das coisas com meias palavras. E, no caso dele, é isso. Ele é um político de fato e um político do esporte, né? Porque a organização do Flamengo, como se dá na enorme maioria dos clubes e, em especial, os clubes de massa, esses clubes, as pessoas, as estruturas, são estruturas eminentemente políticas. É isso que ele faz no Flamengo. A gente já já vai continuar aqui no estúdio esse debate, mas agora a gente vai à delegacia. Já mostramos imagens de lá, mas agora chega o Cícero Melo trazendo mais informações, atualizando a situação. Cícero Melo, muito boa noite para você. Boa noite a você, Felipe, a Marcela, André Kifuri, Jean-Odio e o Fante Sport, especialmente ao torcedor rubro-negro, que agora está atento aí a tudo que está acontecendo no momento. Nós estamos, como você disse, em frente à delegacia, décima-sexta delegacia policial, que fica aqui no bairro da Barra da Tijuca. Para quem conhece o Rio de Janeiro, fica aqui na Barrinha, né? Fica a alguns quilômetros do local onde aconteceu, por volta das 5 horas da tarde, o Barra Shopping, um shopping muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, onde aconteceu este episódio, né? E, pelo que eu pude apurar, o delegado titular aqui, doutor Ângelo José Lages Machado, está conduzindo, nesse momento, o boletim de ocorrência, ouvindo todos os envolvidos nessa situação. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, está aqui. Não sei se o termo é esse, depondo ou esclarecendo, enfim, dando o seu depoimento do que aconteceu. Também está o agredido, que é um rapaz de 22 anos de idade, ele é entregador e se chama Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, né? E essa briga ocorreu por volta das 5 horas da tarde no shopping, que eu falei, me referi aqui na Barra da Tijuca. Eu estive aqui tentando apurar algumas informações, inclusive estão aqui familiares do garoto agredido. A mãe, Patrícia, eu quis trazê-la aqui para a gente conversar com ela, ela disse que não pode falar por ordem do advogado, os familiares não podem se manifestar nesse momento, pediu que eles não falassem, pelo menos por enquanto, né? E eu ouvi dois companheiros, dois amigos também, entregadores do Leandro, e eles me relataram o seguinte, que eles viram o Marcos Braz dentro de uma joalheria, como vocês registraram aí, ele estava comprando um presente para a filha que faz aniversário, 15 anos de idade amanhã, e estava com segurança, só não sei se estava com um ou mais segurança, pelo que eu pude ver na imagem, né? Que a gente acha que já exibiu aí também, está exibindo, no momento da agressão era um segurança, pelo que eu pude perceber, o outro que de terno e gravata é o segurança do shopping. Então teria ocorrido o seguinte, esses dois amigos passaram por ali e gritaram para o Marcos Braz, palavras pedindo a demissão do técnico Rorich Sampaoli. Mas ficou por isso, passaram, Marcos Braz continuou dentro dessa joalheria e eles seguiram. Depois, um amigo deles, que no caso o agredido, o Leandro, passou sozinho e viu o Marcos Braz dentro da joalheria. E aí teria gritado, demite o Sampaoli. Ficou pedindo ali, gritando, e no final, aí foram os vendedores que relataram para alguns jornalistas presentes depois, relataram palavras dos vendedores que estavam dentro da loja, dizendo que o garoto pediu aos gritos para o Jorge Sampaoli ser demitido, e que no final ainda disse, seu otário, se referindo ao Marcos Braz, né? Uma agressão verbal. E que nesse momento em que ele foi se retirando, andando, o Marcos Braz saiu de dentro da loja, acompanhado do seu segurança particular, que eu não sei se é do Flamengo ou lá da Câmara de Vereadores, né? Esse segurança que ele anda, acho que é particular, não tem nada a ver com o Flamengo. E aí agrediram o garoto com chutes, a gente pode ver nesse vídeo, com chutes e pontapés, e que relata a esse amigo do Leandro, que o Leandro teria recebido do Marcos Braz uma mordida na virilha, né? Eu vi nesse vídeo também que o Marcos Braz sai passando a mão no rosto. Não sei se na confusão teria ele também sido agredido com um soco, ou sobrado para ele naquela confusão de gente se querendo separar, gente agredindo, e às vezes quem está ali recebe também algum tipo de agressão, né? Então, por enquanto, o que nós temos para registrar aqui, que o boletim de ocorrência e os depoimentos estão acontecendo nesse momento, aqui na 16ª Delegacia Policial da Barra da Tijuca, e isso, o André Kifuri, que foi repórter há muito tempo, já olha, sabe, isso aqui não tem hora para acabar, isso aqui é plantão jornalístico, que vai até, na minha opinião, vai rolar madrugada, porque é muita gente para ser ouvida, a burocracia é grande, eu já participei de vários casos, me lembro de alguns, Edmundo, o Adriano Imperador, e são sempre casos, boletins de ocorrência e delegacia que demoram horas e horas, mas a gente está aqui, vendo o que vai acontecer e vendo se as pessoas envolvidas podem falar. O agredido, né, o Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, 22 anos, repito, vendedor, entregador, melhor dizendo, o Marcos Braz, vê se ele vai querer falar com a imprensa depois e dar a sua versão do acontecido, e o delegado, o doutor Ângelo José Lázio Machado, que é o titular da 16ª DP, para nos falar tudo o que rolou lá dentro, em que que vai dar, isso aqui se vai ter processo, o que que vai acontecer. Está passando aqui o carro da polícia atrás, eu devolvo para vocês por enquanto, e a qualquer momento eu volto com maiores novidades aqui da delegacia 16ª DP no Rio de Janeiro. Está legal? Valeu, valeu, Cícero Melo, trazendo as informações. Claro, voltaremos à 16ª. É um bom plantão ao Cícero. Exatamente. O trabalho, ele só está contabilizando esses horários aí. Exatamente, Cícero, ainda mais por uma situação como essa. E a nossa programação é mais longe ainda, então é aqui no Esporte Center, e depois no Esporte Center, claro, Cícero Melo lá de plantão, André. Agora, Felipe, a mordida, ela agrega, a informação da mordida, né? Vamos também... Definir. Vamos ver se isso houve ou não. Sim. Mas a informação da mordida, vamos convir que agrega um aspecto bastante estranho a respeito de tudo isso, né? O que eu fico pensando aqui é que, tanto para o vereador Marcos Brás, como para o dirigente de futebol Marcos Brás, ou Cartola Marcos Brás, o contato com o público faz parte das suas atividades, né? O Flamengo vai bem, está ganhando tudo, ganhou do São Paulo no último domingo, ele vai ao shopping comprar um presente para a filha, talvez ele não consiga, porque nos braços do povo, né? Não consiga nem andar no shopping. É um lado da moeda, né? As coisas vão mal, especialmente na sua atividade como dirigente de futebol, porque estranhamente no Brasil o futebol ele eleva as temperaturas mais do que a política numa situação como essa, cotidiana, de alguém andar num shopping. Mas o Flamengo vai mal, infelizmente também é possível que aconteça uma situação, um dissabor como esse, alguém ofender, não está certo. É previsível, né, André? Não que se justifique, mas é previsível no ambiente que a gente vive. E também não está certo. Agora, é do interesse principal do Marcos Brás que isso não se escale e que não termine em nenhum tipo de confusão. Então ele está com segurança andando num shopping, tem um torcedor do Flamengo ofendendo, proferindo palavras que ninguém gosta de ouvir, ele tem que agir para que isso não passe de uma bobagem, para que isso não passe de uma situação desagradável e só. A não ser, é claro, que ele seja agredido fisicamente. Aí é uma outra situação. Claro. Que não foi nem a própria alegação do Marcos Brás ao justificar o ato. Então acho que esse, pra mim, é o ponto que até comecei o programa falando disso. Ele não justifica a agressão que a gente viu, porque essa agressão está ali gravada, são imagens... Como disse o André, a gente certamente vai ter outras imagens, né, talvez do circuito interno do shopping e tudo mais, mas essas imagens estão aí. E essas imagens não são uma reação adequada àquilo que o próprio Marcos Brás diz ter sofrido. Ofensa verbal. Ofensa verbal, né, ainda que, como disse o André, não seja algo elogiável, é condenável também, mas são graus diferentes, né, são atitudes diferentes. Acho que esse é um ponto. Eu queria só falar um pouco sobre a incompatibilidade, mais uma vez escancarada, sobre os dois cargos que o Marcos Brás ocupa. E queria lembrar que foi boa parte da torcida do Flamengo, a mesma que hoje critica esse dirigente, que o colocou na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. É lógico. Ele foi eleito quando posava de herói, inclusive, pra mim, com méritos bastante discutíveis e contestáveis, dessa direção do Flamengo, de gastar um dinheiro, e claro, comprando grandes jogadores, mas gastar um dinheiro cujo resultado é, na verdade, é o trabalho que vinha da gestão anterior, comprando jogadores atrás de jogadores, Marcos Brás pousando de herói toda semana a cada nova contratação, e por isso ele foi eleito vereador. Quando alguém tem um cargo de vice-presidente de um clube como o Flamengo e um cargo de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele vai fazer muito provavelmente ou certamente um dos dois trabalhos muito mal, se não fizer, possivelmente, os dois trabalhos muito mal. Porque são trabalhos incompatíveis, ambos deveriam exigir uma atenção integral do tempo, do foco do Marcos Brás, e ele não pode, não dá pra ser vereador e ser vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, assim, o torcedor também, ele precisa sempre desconfiar na hora que o seu candidato é um candidato ligado ao clube que pretende continuar trabalhando no clube. É bom que se diga, a torcida do Flamengo não o elegeu deputado, porque ele tentou galgar uma posição aí, se candidatando, não me lembro se é deputado federal ou deputado estadual, acho que federal, e não foi eleito. O Bandeira, que já não tem mais ligação com o Flamengo, foi, acho que, eleito suplente, se não me engano, e eu discutiria se ele voltasse a trabalhar no Flamengo a manutenção do cargo político, porque não dá, é incompatível. O Flamengo é um clube muito grande e que exige demais de pessoas que ocupam cargos como esse. E você não pode ser vereador e vice-presidente de futebol do Flamengo ao mesmo tempo, não dá, não dá. Só que, então, hoje ele vai ter o dia descontado do salário dele. Levou falta, vai ter o dia descontado e está confirmado pela Câmara. Será que é a primeira vez que isso aconteceu? Provavelmente não, até porque ele viaja muito com a equipe, então, pelo menos, eu tenho quase certeza que não, mas eu não tenho essa resposta absoluta, tá? É, é só uma pergunta, de fato, eu não tenho essa informação também. Olha, e aí a gente coloca no nosso site o ispn.com.br, porque o Flamengo estuda agora aumentar a segurança após ameaça de organização de empresas em shopping, ou apuração do Pedro Ivo Almeida, essa matéria é placa lá no nosso site da ispn, no ispn.com.br. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, em relação à presença do Marcos Brás no shopping em um momento como esse, André Kfouri. Ele não deveria ir aí? Quando você pensa que nada pode piorar no Flamengo, a situação piora. Numa véspera de uma final, né, o jogo de volta, né, é o jogo, para mim, o jogo mais importante da temporada do Flamengo. Esse é o jogo mais importante atualmente, né, da temporada do Flamengo, e acontece uma situação dessa, né. Obviamente que a gente, durante os dias, durante a semana, né, vão surgir novas imagens do circuito interno do shopping, das lojas aí, como deu início a essa briga aí, só que nada justifica o Marcos de Barás partir para a agressão. Obviamente que ele, ah, foi agredido verbalmente, sei lá o quê. Sabemos que o Marcos de Barás é uma figura pública. Tanto ele como vice-presidente do Flamengo, tanto como vereador aqui do Rio de Janeiro, né. Então é aquilo, ele lida com o público praticamente a sua vida inteira, vamos dizer assim. Então é aquilo, isso que aconteceu, partir para a agressão, aí a casa de polícia já está na delegacia prestando depoimento, e vamos ver como vai ser o desenrolar da situação. Lembrando que, se tivesse mais torcedores do Flamengo, aqueles torcedores que gostam de brigar no shopping, daria ruim para o Marcos de Barás, porque muitos torcedores do Flamengo que estão com raiva do Marcos de Barás, óbvio, todo mundo está com raiva, pelo momento que o Flamengo vive essa temporada, poderia partir para cima do Marcos de Barás, né, e arrebentar o Marcos de Barás na porrada, entendeu? Os caras já estavam com raiva, o Marcos de Barás partiu, ele e segurança, agredindo o moleque. Veio uns 3, 4, junto ao Marcos de Barás, a situação poderia ser muito pior, né. Então é aquilo, vamos ver o que vai desenrolar dessa situação, né. Obviamente que o Marcos de Barás na delegacia, isso deve desenrolar só amanhã, deve acabar só amanhã. Mas é uma situação complicada, é um momento que o Flamengo não merece passar por isso. quando você divide duas funções totalmente distintas, um é vereador e um é vice-presidente de uma instituição, de clube de futebol, né. Não combina, não combina, você tem que focar, focar totalmente em um ponto só. Ou é vereador ou é vice-presidente, porque os dois, tu não tem como dividir, ou como o G.O. te falou, né. Ou tu vai fazer um bem a boca, um trabalho meia boca e outro trabalho mais ou menos pra ruim, ou tu faz os dois ruim, né. Dificilmente tu vai fazer os dois trabalhos bons. Então é uma situação complicada e a situação do Marcos de Barás, agora a torcida organizada do Flamengo já... Já preparou aí a... vamos dizer assim, uma pressão em cima do Marcos de Barás, ou uma ameaça, vamos dizer assim. E agora, o Marcos de Barás, quando ele vai exercer o seu cargo de vereador, qualquer lugar que ele for, vai ter torcedor do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Sendo assim, tiver aqueles torcedores mais puto, que era não deve partir pra cima dele. E obviamente que agora ele vai começar a andar com segurança na rua, né. Dois, três seguranças, porque... Tudo que não poderia acontecer, acontece, né. Foi aquele jogo diante do Atlético Mineiro. O Flamengo venceu, tudo bem. Depois de alguns minutos, briga. Pedro é agredido pelo preparador. Depois de um treinamento, Gerson, Gris e Varela. Varela parte pra cima do Gerson, Gerson é vida com soca. E quebra o nariz. E agora do Marcos de Barás, torcedor. O Flamengo... O torcedor do Flamengo não merece isso, sinceramente. Não merece isso!